E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e aí na Kai somos nós para mais um episódio dessa série aí mano que não havia saído muitos vídeos né e tal, mas eu quero ver se eu volto com ela com mais frequência. E o vídeo de hoje é de um aplicativo que quem me recomendou foi a minha irmã Filhas Gamer cara, agora ela está nessa ideia também de começar a aprender inglês, é uma dica aí que eu dou para todo mundo mano, todo mundo que é inscrito no canal aí, todo mundo realmente que se interessa por esse mundo, pouco mais tecnologia ali de animes e tal, mano na verdade o inglês é essencial hoje em dia aí para todo mundo e aqui no canal a gente tem essa série para ajudar você que quer aprender inglês pelo celular, sei lá porque não tem tempo, porque não tem dinheiro para investir num curso e confere os outros vídeos aí. Bom, o download dele vai estar aí na descrição, ele pode parecer só um dicionário cara, mas ele é bem mais do que isso e o download dele é gratuito na Play Store, mas eu também vou deixar alguns links paralelos aí pelo Mega MediaFi e SandSpace, então clica no link, espera 5 segundos, clica em fechar a propaganda e aí baixa e infelizmente ele não funciona de lado para a gente começar a fazer os testes, eu vou utilizar o Rotation Control aqui e aí ele já está ativado, vou abrir o app, beleza? Então eu vou falar de tudo que tem no aplicativo, eu quero mostrar algumas coisas mais específicas, mas baixa, testa o app, vou clicar aqui em skip, ele vai te dar algumas instruções iniciais aqui, vai pedir para confirmar algumas autorizações, não precisa dar algumas permissões, tá? Essa aqui não precisa, essa aqui eu recomendo, essa daqui não precisa. Assim que você abriu o aplicativo, essa daqui é a interface dele e o legal é que, mano, ele é meio que um concorrente ali desse outro app que eu já falei aqui do Google Tradutor e uma ferramenta que eu usava muito do Google Tradutor aí para aprender inglês era que, por exemplo, eu tinha algum texto em inglês ali que eu estava lendo, eu não achei alguma palavra, por exemplo, en off aqui e eu clicava em copiar e aí geralmente apareceria aqui, apareceu outra coisa já, o simbolozinho do Google Tradutor para mim poder pegar e traduzir a palavra a partir dali, beleza? Só que esse app, ele, mano, é sensacional, ele faz essa mesma função, se você, como vocês viram ali, ele pede a permissão assim que você baixa ele, mas eu vou vir aqui nas configurações, vocês podem dar uma olhada melhor, ele tem uma opção aqui dessa Word Lock Screen, que inclusive eu recomendo que você deixe desativado aí, mas se você deixar ativado você vai ver que legal que é, quando você bloquear a sua tela e você acender ela, por exemplo, para ver as horas, ele vai sugerir aí uma palavra nova toda vez que você for realmente ligar o celular, e aí ele mostra a palavra tradução e uma opção para você poder escutar o áudio, bem interessante, cara, dá para aprender várias palavras por dia só com esse esquema, mas eu vou deixar desabilitado aí, vocês estão vendo um print de como fica mais ou menos. O recurso que eu quero mostrar nesse vídeo em específico é esse último do toque para traduzir, que como vocês podem ver, já está aqui o permitir a cópia de tradução, e eu vou ativar também o cópia instantânea, vou voltar aqui inclusive, E como isso vai realmente te ajudar a aprender inglês pelo celular? A minha dica é que você pegue alguns textos, sei lá, um livro, pode ser uma matéria, pode ser qualquer coisa aí, pode ser uma historinha, sei lá, escrever uma notícia, quer ler sobre algo novo ali, e é muito legal porque quando você aprende um idioma novo, você tem um mundo novo de possibilidades, Então você não está limitado a pesquisar aquele assunto que você quer, que você gosta, só em português, pesquisa em inglês aí, que provavelmente você vai achar muito mais conteúdo, e eu comecei a ler lá alguma coisa que, ah, não entendi o que está escrito aqui, sei lá, não entendi o que está escrito back aqui, aí você clica nessa palavra, aí seleciona ela, E quando você clicar em copiar aqui com esse app, ele vai pedir alguma permissão, mas automaticamente ele já vai mostrar aqui a tradução dela, então ele tem várias traduções aqui, vocês podem ver que tem duas transcrições fonéticas ali, olha, transcrição fonética seria meio como que você pode pronunciar a palavra, e se você clicar no alto-falante, Vai falar, e se eu não engano, essas duas pronúncias aqui, são uma de uma pronúncia europeia, tá, essa US aqui, essa UK, é a pronúncia aí britânica, mas eu não tenho certeza, eu acho que é essa, e você consegue ver aqui vários significados, se você clicar aqui em mais, além dos significados, Sinônimos, você vai ter, vindo pra cá, alguns sinônimos, essa frase, essa palavra colocada em uma frase, então por exemplo aqui, you want callback, aqui não foi o melhor exemplo possível, mas por exemplo essa daqui, But what is position of the callback or fallback position with, é, não sei pronunciar essa palavra aqui, mano, o que que é isso, perlament, sei lá, e aí se liga só que dentro do próprio app, ah, não entendi o que é aquela palavra, Clica daqui, e aí você consegue dar uma olhada, ah, então parlamente, parlamente, significa parlamento, e aí, mano, bem interessante, porque você consegue ver a palavra aplicada em uma frase, Porque muito do inglês é isso, cara, então aprendi que back poderia ser algo como voltar ou atrás, beleza, mas como que isso é usado em várias frases ali, como que isso é usado no inglês, O inglês não é sobre você pegar e traduzir cada palavra, saber o significado, é legal sim, você ter um vocabulário grande, saber o que as palavras significam, mas você vê como elas são usadas, Então, eu tô vendo aqui, back to, mano, provavelmente um monte de vezes que você vê a palavra back, ela vai ter essa construção aqui, back to, cara, então voltar, sei lá, para algum lugar assim, E, mano, é bem interessante esse app, porque você não precisa ficar toda hora pegando, esperando aparecer um negocinho para traduzir, ou então clicar aqui, procurar a opção de tradução, não, Só clica aqui, copia, fazendo essa configuração que eu falei, ó, se eu voltar para, né, que eu falei, clica aqui, quando você selecionar uma frase inteira, não vai aparecer a opção de fala, tá, Vai apenas aparecer aqui, por enquanto, a frase traduzida, e se você clicar aqui em mais, aí sim você teria a opção para poder escutar o áudio todo. Back to. Eu gostei pra caramba do app, porque além dessa, mano, sensacional o jeito como ele pega e tenta ensinar, aqui em cima, opa, aqui em cima, se você abaixar status bar, também fica disponível para você colocar uma palavra, Então, por exemplo, vim aqui, cliquei na barrinha, vou digitar hello, e aí eu posso clicar em pesquisar para saber o que significa aquela frase. O ruim realmente é que apesar dele indicar que seria alguma coisa offline, você precisa baixar primeiramente aí o pacote, é claro, de idiomas, tem anúncio como vocês podem ver, Mas você precisa pegar e baixar por partes, por exemplo, eu quero pegar e baixar alguns sinônimos em inglês, alguns antônimos, aí você pode ir baixando aqui por partes o pacote, E aí, se eu pegar e desligar o Wi-Fi e eu não tiver aqueles pacotes ali baixados, e eu vier aqui e tentar traduzir alguma palavra, por exemplo, stop it aqui, clicar em copiar, Ele não vai dar nenhum resultado, porque eu não baixei aquele dicionário ainda, e mesmo com o dicionário, algumas palavras ali, ele não vai identificar como básica, Então, é legal utilizar esse app aqui mais com a internet, mas é claro, se você baixar todos os pacotes ali adicionais, você pode ter um resultado bem interessante no futuro. E essa notificação do app, ela fica em qualquer tela, então eu estou aqui na minha tela inicial, quero procurar o significado de alguma palavra, Clico aqui em buscar, para melhorar o significado ali e tal, e eu posso pegar e clicar no fechar, que aí ele volta para a tela que estava antes, beleza? Galera, uma outra coisa que eu tenho utilizado também, rapidinho aqui, só para finalizar o vídeo, é a opção de você colocar, aqui você pode ver que o meu celular, ele prevê algumas palavras. Eu estou utilizando aqui o teclado Shift K, Swift K, se você preferir falar assim, e além do idioma português, cara, ele também começa a prever, eu coloquei para ele prever palavras aí em inglês, beleza? Então, como se escreveu alguma palavra aqui, ele não identificou no idioma português, ele vai lá e identifica no idioma em inglês. Eu não sei se já está ativado 100% esse recurso aqui, mas no meu celular que eu uso no dia a dia, eu faço isso, porque é bem legal, cara, Então, eu não sei como se escreve aquela palavra em inglês exatamente, escreve ela ali de qualquer jeito, que o celular vai acabar te dando uma ajuda para ver se é ou não. E ficou em dúvida também, qualquer coisa, vem aqui e escreve ela nesse app. Cara, é realmente um aplicativo muito interessante, e como essa barrinha aqui, algumas limitações dele, acabam deixando a interface ali um pouco mais robusta, o que você pode fazer é aquilo que eu falei, pega, sei lá, meia hora por dia, 15 minutos, pode ser um tempinho ali, cara, mas faça todo dia, mano. Não precisa ser muito tempo por dia, mas faça pouco todo dia, ativa o recurso aqui, se precisar, desinstala o app, só instala ele uma vez por dia, deixa ele como backup ali, para você poder vir aqui uma hora por dia e tal, e tentar fazer esse recurso aí, pesquisar a palavra, ver o significado, ver como que se encaixa, porque realmente, cara, a constância é fazer isso todo dia, fazer isso aí, ah, não posso fazer todo dia, vai, sei lá, 5 vezes por semana, 4 vezes, mas tenta ali, nem que seja 10, 15 minutinhos do seu dia parar para treinar um pouco, é uma coisa que pode te ajudar, beleza? E como a gente está com o celular sempre na mão aí, mano, cara, não tem desculpa, né? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, filhas gamer, valeu aí pela dica mais uma vez desse app, ah, paradoxo, sou novato aqui no canal, não conheço a playlist de vídeos que você está falando, cara, tem um card aparecendo dela aí, vai aparecer no final do vídeo, clica, dá uma olhada, dá uma conferida, galera, não tenha calma, joga o jogo, falou, ri, até mais. Legendas por TIAGO ANDERSON